Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este e-book de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Eu canto a alegria, Senhor De ser perdoado, meu amor Eu canto a alegria, Senhor De ser perdoado, meu amor Senhor, em que piedade de nós Senhor, em que piedade de nós Cristo, em que piedade de nós Cristo, em que piedade de nós Senhor, em que piedade de nós Senhor, em que piedade de nós Eu canto a alegria, Senhor De ser perdoado, meu amor Eu canto a alegria, Senhor De ser perdoado, meu amor Senhor, em que piedade de nós Senhor, em que piedade de nós Obrigado.